Em One Piece temos algumas árvores genealógicas que poderiam virar o mundo de cabeça pra baixo. Kizaru e o seu sobrinho, Sentomaru, Garp, Dragon e Luffy, Roger e Ace. Com esses nomes de peso, surgem teorias e ligações entre diversos personagens. Weevil é realmente filho de Barba Branca, Katakuri é filho de Kaido, Shanks ou Barba Negra são filhos de Zebeck? Muitas perguntas, poucas respostas. Mas existe uma suposta família com ligações pra lá de confirmadas e interessantes dentro do mangá. Draculio Mihawk, o maior espadachim do mundo, poderia ser filho de Silver's Rayleigh, o Rei das Trevas? Eu descobri algumas coisas que vão te deixar bem confusos. Quer explodir a sua mente? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu estou trazendo aqui a teoria campeã do povo. Eu não aguento mais receber tantas perguntas sobre Mihawk ser filho de Rayleigh. Então resolvi fazer essa teoria por conta de vocês. Se tiver outra teoria que você goste bastante, pode mandar que agora eu vou escolher as teorias mais comentadas e vou trazer aqui pro canal. Então eu espero que vocês se divirtam aí com esses fatos curiosos e ligações pra lá de suspeitas entre o maior espadachim do mundo e Silver's Rayleigh. Então bora lá, no capítulo 966, quando Oden embarca no navio The Roger para sua jornada final em direção ao Lefty, temos aquela fala entre Roger e Rayleigh quando o Rei dos Piratas diz que faz muito tempo que ele não segura um bebê. E nesta época, teorias começaram a pipocar que talvez eles estivessem falando The Shanks ou The Bug, ao qual não temos qualquer referência temporal de quando de fato entraram no navio The Roger. Quem sabe um desses dois não era filho do terrível Rox de Zebeck após a sua queda em God Valley. Ambos teriam um ano durante esse evento que mexeu com todo o mundo. Porém talvez outra criança possa ser adicionada nessa conversa. Dracule Mihawk, ao qual tem inúmeros pontos que o ligam a Rayleigh e a sua companheira, a bela Shaq. Shaq tem 64 anos após o Timeskip e mencionou ter deixado a pirataria mais ou menos a 42 anos com o Timeskip. Apenas um ano após o nascimento de Mihawk que hoje tem 43 anos. Dentro das páginas do mangá temos pistas suficientes para realmente suspeitar que Mihawk possa ser filho de Shaq e Rayleigh. Incluindo o fato de que ela se aposentou 40 anos atrás e a crescente frequência de que Oda nos mostra o jovem Rayleigh utilizando o mesmo padrão estampado no casaco que hoje Mihawk utiliza. Sim, Mihawk usa roupas com um padrão muito parecido com Rayleigh que aliás em seu auge deve ter sido o maior espadachim do mundo. Mihawk e Shaq dividem os mesmos hobbies, beber e ler um jornal. Mas fora isso temos mais algumas coisas bem legais para ligar nesta teoria. Durante a execução de Roger, Mihawk estava utilizando uma camiseta estampada com flores muito parecidas com peônias. Shaq cujo nome completo é Shakuyaku significa peônia em japonês. E não só isso, todas as mulheres de Amazon Lily tem nomes de flores e Shaq pode ser a filha de Gloriosa, a ex-imperatriz das Amazonas. Vamos relembrar alguns pontos aqui da trama. Gloriosa já foi a imperatriz de Amazon Lily, mas teve a fatal doença do amor. Quando era mais jovem e durante o período em que ela era governante e imperatriz da tribo Kuja. Gloriosa deixou Amazon Lily e foi para o mar depois de se apaixonar por um homem sem nome, que a levou a sofrer a doença do amor. Uma doença que matara muitos dos seus antecessores. O mais curioso é que em algum momento depois de deixar a ilha da tribo Kuja, ela viveu no arquipélago de Shaboud por um período que não foi revelado. Quem vive em Shaboud atualmente é a própria Shaq e Rayling. A pessoa por quem Gloriosa se apaixonou certamente pode ter sido o pai de Shaq. Hancock a chama de ex-ex-ex-imperatriz. Com isso dá para ver a linha temporal das imperatrizes, que foram Gloriosa, a Imperatriz 1 que contraiu a doença do amor, mas ainda continua vivo. A Imperatriz 2 que também contraiu a doença do amor e morreu. E a Imperatriz 3 que é Hancock que está morrendo aos poucos por causa do Luffy. Só para você relembrar, a doença do amor é algo real na Ilha das Amazonas e ocorre quando uma Imperatriz se apaixona por um homem. Se elas suprimem as suas emoções, isto acaba enfraquecendo elas e causando uma dor extrema. Sua saúde continua a declinar e eventualmente leva elas à morte. Esta doença já matou diversas Imperatrizes cuja no passado. Para curar a doença, as Imperatrizes devem aceitar suas emoções e seguir o homem por qual se apaixonou. Isto significa que deixar a Amazon Lily parece ser um pré-requisito para a sobrevivência dessas mulheres. Uma vez que a ex-imperatriz Gloriosa é atualmente a única sobrevivente conhecida dessa doença, é um fato curioso. Então Gloriosa, deixando a ilha, possivelmente teve a sua filha, Shaku Yaku, no mar. Ela era uma guerreira cuja na época, então conseguiu criar a sua filha de forma bem interessante. E Shaq foi criada para ser uma lutadora e acabou se tornando um pirata. Onde possivelmente era parte integrante dos Piratas Rocks, já que foi mais ou menos próximo dos ápices e da queda de Zebek que ela abandonou a pirataria. Garp foi o responsável e Roger era o maior rival de Zebek. Com isso temos a aproximação de Shaq com o Rei das Trevas. Ela conheceu Rey e eles se apaixonaram. Shaq se aposentou antes do incidente de God Valley, provavelmente porque ficou grávida de Mihawk ou já tinha o seu pequenino. Gloriosa pode ter lido a Shaboud para ajudar a sua filha com o bebê. O que explicaria porque Rey conhece Gloriosa e a chama pelo nome dela ao invés de Avó Nyon. É também por isso que Rey e Shaq ajudaram Hancock e as suas irmãs lá na ilha de Shaboud antes de Gloriosa levar as três meninas de volta para Amazon Lily. Tem uma coisa muito curiosa sobre a ilha de Hancock, de que quando ela surge pela primeira vez lá no capítulo 514 é dito que as mulheres de Amazon Lily só dão a luz apenas a bebês do sexo feminino. E temos Mihawk, filho de uma mulher com descendência da tribo Kuja. Mas isto pode se dar ao fato de que apenas crianças do sexo feminino nascem na ilha. O sexo dos bebês nascido em Amazon Lily pode ser devido a um fator ambiental que afeta a própria ilha, quem sabe um campo magnético maluco ou talvez a própria doença do amor possa afetar o sexo de uma criança. O que talvez até explicaria porque a doença é um grande tabu para essa tribo. Mas nascendo fora da ilha isto não se aplicaria. E um bebê da tribo Kuja Homem seria algo extremamente raro de acontecer no mundo e quem sabe poderia nascer com características que não vemos com muita frequência em outras pessoas, com olhos parecidos com o de um falcão. Os olhos de Mihawk poderiam ser herdados do seu avô, o homem a qual Gloriosa fugiu de Amazon Lily. Sobre quem nada sabemos nem mesmo o seu nome, pode ser uma característica hereditária ou obviamente apenas uma opção de design feita por outra para mostrar toda a intensidade dos olhos de Falcão. Mihawk sendo filho de Rey também explica sua rivalidade amigável com Shanks que certamente foi aluno de Rey nas lutas da espada. Faz sentido porque Mihawk tem uma rivalidade muito grande com Shanks. Rayling foi mentor do crescimento do Ruivo durante os dias de pirataria e provavelmente falou muito sobre Shanks para o seu filho. Isto poderia ter irritado Mihawk e sendo a fagulha onde ele tentava provar a seu pai que ele é muito melhor do que o Ruivo. Problemas familiares reprimidos não era de mirar que Mihawk cuidasse de Peruna como sendo uma filha. Imagino que Mihawk e o Rey teriam batido cabeça com frequência suficiente para que o jovem Mihawk não crescesse dentro do ouro Jackson. A sua imagem de quando era criança mostra um Mihawk totalmente surrado mas já com uma espada em mãos. Ele não estaria interessado em fazer parte da equipe de Roger. Até os dias de hoje Mihawk nunca esteve em uma tripulação pirata. Por parte de mãe Mihawk, Gloriosa e Shaq compartilham um interesse muito interessante de acompanhar as notícias lendo um jornal. Além disso ele é um grande conhecedor de vinhos o que faz muito sentido para o filho de uma dona de um bar. Outro fato curioso aqui diz a respeito da posição de Mihawk como Shichibukai. Todos os Shichibukais tinham esse posto por algum interesse pessoal. O maior benefício de se aliar ao governo mundial é que em troca dos seus serviços a eles os Shichibukais seriam perdoados por suas ações anteriores e quaisquer recompensas existentes seriam revogadas. Por que Mihawk se aliaria ao governo mundial? Um cara que adora duelos e gosta de se provar. A marinha não creia que fosse algum tipo de problema para Draculio e Mihawk. Exato, não para ele. Mas e quando seus pais não teriam sossego por serem ex-membros das piores tripulações que já navegaram nos mares? Os Rocks e os piratas do Roger. Eu acho que Mihawk acabou se tornando um senhor da guerra para ajudar e dar sossego aos seus pais. O acordo poderia ter sido que enquanto Rey e Shaq não causassem nenhum tipo de problema os fuzileiros os deixariam em paz. O que pode explicar até mesmo porque Kizaru disse que ouviu os rumores de Rayleigh estar em Shaboud. Borsalina estava pronto para lutar com Rey e disse que os crimes do Rei das Trevas nunca poderiam ser perdoados. A esposa de Rayleigh está literalmente dirigindo um bar com o nome dela. É verdade que se encontra em uma área meio que sem lei, mas não seria nenhum segredo. Se os fuzileiros navais realmente quisessem encontrar Rayleigh e Shaq, eles poderiam fazer isso sem qualquer dificuldade. Mas essas informações de alguma forma não foram passadas ou priorizadas. Na novel do Ace foi revelada que são o Gorosei e o Almirante de Frota que escolhem os integrantes dos Chichibukais. Ao escolher Mihawk como um senhor da guerra, foi obviamente para ter uma grande força ao seu lado. E também evitar entrar em conflito com Rayleigh e Shaq. Além de ter o espadachim mais forte do mundo ao seu lado, teríamos também um dos atuais imperadores se movendo. Duvido que Shanks deixaria qualquer coisa acontecer ao Rayleigh. Os outros Almirantes não estão totalmente cientes desse acordo. O que faz até sentido porque enquanto Kizaru queria capturar Rayleigh, ele também acabou admitindo que não havia nenhum tipo de planejamento para aquela situação. Então, obviamente, Mihawk se juntou aos Chichibukais para sim encontrar melhores oponentes. Mas também para o fato de ocupar essa posição e evitar que os fuzileiros navais buscassem ativamente por seus pais. Então, vamos ver como é que vai ficar agora com o fim dos Chichibukais, né? Se o Rayleigh vai começar a se mover ali. Mas, pô, tem muita coisa interessante, né? As roupas de Ray, jovem e Mihawk são muito parecidas. A roupa de Peonias que liga diretamente ao nome de Shaq. O cabelo, os trejeitos faciais, muita coisa parecida aí que pode, de fato, corroborar com essa teoria. Mas, o que vocês acham, meus amigos? Gostaram da teoria campeã dos fãs? Teoria escolhida por vocês? Espero que vocês tenham se divertido, bagunçado a mente um pouco. E é isso. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Obrigado por assistirem. Fui. Fui.